Salve galera, aqui é o Vê do canal Nerd Sedutor e... Ah mano, chegou a caixinha do Nerd ao Cubo. Vou fazer aqui o unboxing desse serviço maravilhoso da caixinha do Nerd ao Cubo que eu recebo uma por mês, mano. E é muito massa. Como que funciona? Você assina o serviço e eles mandam uma caixa de presente pra você todo mês. Você paga um valor mensal e eles enviam uma caixa surpresa, com brindes surpresas mais relacionados à cultura nerd. Vamos dar uma olhada o que tem aqui? A caixa de hoje é bem bacana, olha só, parece um cofre, uma caixa mesmo de madeira, assim. Tipo um baú, sabe? Vamos ver o que tem dentro? O tema da caixa desse mês é aventuras. Vamos dar uma olhada? Ó, tô vendo aqui já coisas do Indiana Jones. Ô, que legal, cara! Olha só quem apareceu aqui. Nerd Sedutor! Sou eu, galera. Tô aqui, ó, na edição da revista desse mês. Obrigadão ao Diogo aí, que é o meu contato no Nerd ao Cubo. E que me envia essas caixas todo mês. Cara, lugares pra viver uma aventura. Hyrule, Horizon, tudo baseado em jogo, tá? Uncharted 4, Terra Média, Senhor dos Anéis, País das Maravilhas, o Planeta Ego do Guardiões da Galáxia. Bastante lugar, hein? Então, galera, essa revistinha aqui é bem legal. Toda caixa vem com uma revistinha dessa, contando um pouco o que tem na caixa. Mas vamos dar uma olhada no que tem na caixa aqui, né? Olha só que legal. Um cofre daquelas caixinhas de moeda do Mario. Muito legal, né? Mais um item pra eu enfeitar a estante aqui. Veio uma guloseima esse mês, ó. Uma caixinha gigante. É maior que o normal, olha só. É uma caixinha bem grande, de tic-tac, de banana e tangerina. Tangerina eu gosto. Banana eu também gosto. A camisa que vem todo mês, vem uma camisa. Vamos dar uma olhada. Do que que é esse mês? É uma coisa de aventura, será? Caralho! Mano, dá uma olhada nessa peita, tá? Taruga ninja, tio! Sem palavras. Mano, essas camisas, elas vestem muito bem, cara. Vocês não têm noção. A camisa é bem gostosa, o tecido é bom, não encolhe muito. Então, se você pedir do tamanho ideal, pode ter certeza que dá pra pegar uma festinha, dá pra pegar uma baladinha com ela. Eu garanto. E me segue no Instagram, galera, que eu vou mandar uma foto minha vestindo essa camisa aí, beleza? O link tá aqui na descrição. Ganhei um mês de assinatura do Look. É um serviço de stream, tipo o Netflix da vida. Ô, caralho! Ah, ainda bem que eu tampei aqui, ó. Não vai roubar meu código, hein, viado? Possui um mês de assinatura. Se o serviço for legal, eu até fico mais tempo, né? Mano, olha só. Aqueles negocinhos pra dormir. Isso aqui é do Hora de Aventura. Pô, como o tema da caixa é aventura, não podia faltar, né, mano? Beleza? Ficou legal? Que m****, vem! Isso aqui é legal pra dormir, cara. É gostoso pra caramba, fica bem escurinho. Aí veio aqui duas Warp Zone. Uma do Mario e uma do Sonic. Eu vou avisar aqui pra vocês que o microfone do Vicente, essa hora, ele parou de gravar. Então, dessa parte até o final do vídeo, vai ser com áudio da câmera. Então, desculpa mesmo, imprevistos acontecem. As histórias dos jogos, né, tanto da Sega quanto da Nintendo. Tem alguns bônus aqui. Então, aqui atrás vocês podem ver, né, os jogos que são da Nintendo. E acho que aqui atrás uns jogos que são da Sega, né? Depois vamos dar uma olhada, mas boa qualidade a revista e, cara, gostei bastante. Vai ficar ali na estante. O botãozinho show de bola, mano, do Indiana Jones. Cara, já tem vários botões ali. E por último, o mousepad do Minecraft. Cara, eu não gosto muito de Minecraft. Isso aqui provavelmente eu vou presentear alguém. Mas... Tá aqui, né? Eu acho que isso aqui é o famoso Creeper, né? E dentro da caixinha, olha só, é um Minion. Legal, né? Galera, esse serviço é muito bacana. Todo mês você recebe uma camiseta. Só a camiseta já vale o preço da assinatura. Então, se eu fosse você, eu olhava o linkzinho que tá aqui na descrição e dava uma conferida no site deles. Todo mês é uma surpresa diferente e vale muito a pena. E eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Não esqueça de clicar aqui na descrição, dar uma olhadinha, ver as minhas redes sociais. De repente você não me segue no Facebook. De repente você não curte a minha fanpage. Você não tá assinado no meu Instagram também. Dá uma olhadinha, galera. Não custa. Ajuda o pai. E a máscara tá caindo, galera. Tamo quase chegando a 100 mil inscritos. Compartilhe esse canal com um ou dois amigos que a gente atinge essa meta muito rápido. Beleza? Tamo junto. Eu já ajudei bastante vocês. Agora é a vez de vocês me ajudarem. Que a força do V esteja com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.